Rapaz do Senhor, meus queridos amigos, aqui quem vos fala é seu irmão e amigo em Cristo Jesus, o Ériclis Soares. Hoje eu vou falar sobre uma profecia contra o pastor Júnior Trovão. O profeta coloca o dedo na cara dele e fala que ele vai descer a sepultura. E também quero embasar o que eu vou falar aqui na Bíblia. Então vai ser um ensinamento bíblico em cima daquilo que eu vou mostrar aqui. Vou colocar o vídeo para você ver. Vai ser dois vídeos, um com o pastor Júnior Trovão e o outro com outro pastor também, que aconteceu a mesma história. Você vai ficar arrepiado com o que você vai ver aqui. Antes de prosseguir, eu te digo que esse canal precisa de você, precisa da sua ajuda. Como assim? Você pode curtir, quando você curte o vídeo, o YouTube vai entregar todos os meus vídeos para você que está curtindo aí. E comentar e compartilhar se você gostar desse vídeo. Você que não é inscrito e vai se inscrever nesse canal, ative o sininho de notificação na opção Todas. Pegue a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, no capítulo 18, de Deuteronônimo, a partir do verso 22. Antes eu quero ler um versículo bíblico e depois trazer o vídeo aqui e explicar acerca dele. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não cumprir e não suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta. A Bíblia se refere a esse homem como tal profeta. Não tenhas temor dele. Aleluia! O que em Deuteronônimo está dizendo aqui no capítulo 18, versículo 22? Quando um profeta abrir sua boca para falar uma palavra no nome do Senhor e esta palavra não se cumprir, esse tal profeta não falou de Deus e não tenhamos temor desse profeta. O que estamos vivendo hoje é uma profetada desgramada que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Tem tantos profetas fabricados aí nas coxas no Brasil que dá até vergonha desses profetas. Mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já nos dá um ensinamento. Ouça as palavras desse profeta e veja se vai se cumprir. Porque se não se cumprir, você não tem medo desse profeta. Não precisa ter medo deste profeta. E o profeta que profetizou apontando o dedo na cara do Júnior Trovão, dizendo que ele ia descer à sepultura. Porque ele estaria em pecado. Eu quero que ver, analisar com vocês este vídeo e ver se se cumpriu esta profecia contra o pastor Júnior Trovão. O pastor Júnior Trovão estava pregando em uma igreja e o profeta aponta o dedo na cara dele e passa essas profecias aí. Eu te peço que veja o vídeo do Júnior Trovão e não saia porque eu quero analisar com vocês este vídeo. Se vocês saírem, vocês vão perder a melhor parte. Se você não pode mais estar neste lugar, peço neste lugar, porque este lugar é santo. E se tu não está crendo, tu morrerás. Tu verás o que vou eu fazer. Eu te peço que você não está crendo, eu te peço que você não está crendo. Nossa cultura está aberta e o Brasil saberá que só o Senhor me falou. Peço! Aleluia! 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 Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Se tiver, desça a ele. Mas se não tiver, desça a ele. Como vocês viram aí, o profeta profetizando com o dedo na cara do Júnior Trovão que ele ia descer a sepultura que já estava aberta para ele e que o Júnior Trovão estava em pecado. Tem um outro vídeo que eu vou colocar para você aqui também. Você não pode perder esse vídeo porque os dois vídeos são da mesma igreja. Inclusive, é uma vergonha. Um pastor humilha tanto um outro homem porque humilha esse homem público. Falando segundo a palavra que Deus deu a ele e nós não sabemos se realmente foi Deus que falou. Como lemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, o pastor Júnior Trovão até hoje, graças a Deus, está vivo. Esse vídeo é antigo. Tem uns dois, três anos atrás. Por que você está trazendo esse vídeo aqui agora? Vamos analisar então. Já que o pastor foi usado por Deus para apontar o dedo na cara de outro pastor, a profecia dele era para ter se cumprido. Se ele era homem de Deus realmente. Mas não aconteceu. E a Bíblia diz que quando o homem falar no nome do Senhor e a profecia não se cumprir, não tenha medo deste tal profeta. O pastor Júnior Trovão fez uma prova com Deus. Se eu sou homem de Deus, se eu estou em pecado, que eu desça. E o Júnior Trovão não morreu. Mas agora se o pastor que me entregou a profecia está em pecado, que ele desça. Nós não sabemos o que aconteceu com este homem. Se ele está vivo ou se ele morreu. Mas entendemos que todos nós temos pecado. Isso aí é inevitável. Falar que Júnior Trovão não tem pecado é mentira. Falar que eu não tenho pecado é uma mentira muito grande. Eu falar que eu não tenho pecado já seria uma mentira. Isso seria um pecado eu falar que não tenho o mesmo. Mas Júnior Trovão fez prova com Deus. Nós vemos que ele está vivo até hoje. Mas o segundo pastor aí, nós não sabemos o que sucedeu dele. Mas segundo relatos, o outro vídeo que eu vou colocar aqui seria o mesmo pastor ou a mesma igreja. Eu acho que é a mesma igreja, mas não o mesmo pastor. Porque em um vídeo um está mais magro e no outro ele está mais fortinho. O pastor faz o outro passar vergonha também. Irmão, entenda uma coisa. Se você está em uma igreja e alguém vem te exortar, você com o microfone na boca, dizendo, vamos inventar o nome aqui. Irmão João, você está em pecado. Você fez isso e aquilo. Você não é digno de estar em cima do altar desse. Provavelmente você nunca mais vai voltar na igreja. Você vai se desviar. Porque as pessoas têm que entregar o recado de Deus. As pessoas têm que exortar segundo a sabedoria do Espírito. Porque se eu tenho que te exortar, eu não vou chegar em uma multidão e falar contra você. Para você passar vergonha. Eu vou chamar você num cantinho, irmão. Chamar dois ou três pessoas para ser testemunha. Irmão, Deus manda te dizer para você consertar a sua vida. Você sair do adultério. Você largar esse pecado de lado. Mas agora você pega o microfone e anuncia para toda a igreja ver. A chama a pessoa na frente para expor o pecado dessa pessoa. Isso não provém da parte de Deus. Isso não é do Senhor. A pessoa se sente humilhada. Eu não acredito que Jesus iria querer que ele fazesse isso com um semelhante. Mas se o Espírito Santo quiser entregar alguma coisa para você. E ele me usar para me entregar. E for algo terrível. Se for algo vergonhoso para você. Eu tenho que ter sabedoria ao falar. Eu não posso chegar e falar com você no meio do público. Para o vídeo não ficar muito longo. Esse pastor entregou algo à profecia. Para o outro pastor. E mandou ele descer do altar. Chamou o nome do irmão. Falou desce do altar. Porque você sabe que você está em pecado. O homem pega a sua Bíblia. E sai caladinho. Humilhado. De cabeça baixa. O Júnior Trovão. No primeiro caso. O Júnior Trovão fez prova com Deus. E ele permaneceu no altar. Ele não desceu. Ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Ele sabia que ele não estava naquele pecado. Que o outro estava acusando. Mas no segundo caso. Não sei se por humildade. Não sei se por simplicidade do irmão em questão. Ou se realmente ele estava em pecado. Mas se o irmão estava em pecado. Da mesma forma. Não poderia ter exposto o irmão dessa forma. Eu aprendi assim. Deus não quer envergonhar ninguém. Deus quer te exortar. Mas ele não vai te envergonhar no meio da multidão. O Senhor. O Senhor Jesus Cristo não envergonha. Não quer te ver envergonhado. Ele quer que você aprenda. Ele quer que você se converta. Mas para isso ele usa o próprio Espírito Santo. Para convencer o homem do pecado. Olha que revelação maravilhosa. A Bíblia diz que. O Espírito Santo convence o homem do pecado. É a melhor revelação. Se eu estou em pecado. O Espírito Santo vai me converter. Não precisa você. Chegar no público e anunciar que eu sou em pecado. Não precisa. Vê o vídeo aí. E que Deus te abençoe. E tire suas próprias conclusões. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir. Nosso presidente do ministério. Pastor Marcos. Aleluia. Uma saudação nesta noite. Glorificado o Santo Nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero nesta noite convidar você a se colocar sobre seus pés. Vamos levantar nossa mão para o céu e dizer em uma só voz. Que só o Senhor é Deus. Em cima no céu. Embaixo na terra. E nem o outro há. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Os amados podem tomar assento. Aqueles que podem, aplaudam o Senhor. Aleluia. Eu confesso para os irmãos. Estou aqui desde ontem. Minha esposa esteve ministrando no primeiro dia desta festividade. Eu quero dizer para os irmãos que eu louvo a Deus pela vida. Dos obreiros que está a minha retaguarda. Da pastora Lourdes e dos demais. E o amigo pastor João. João Moraes. Abençoado. Tivemos um tempo aqui. Trabalhando. Fazendo a obra do Senhor junto. E também ali o pastor Natalino. Da Cideus é por nós. Quem será contra nós. E também o pastor Clemilson. Da palavra de Cristo. E pastor Davi. Do amor divino. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu confesso para os irmãos. Que eu estou, irmãos. Eu não sei descrever a situação que eu se encontro. A minha carne está trêmula. Por ver. Esta igreja cheia. Muitos vieram para adorar. Para exaltar este Deus. Aleluia. 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 Mas eu quero dizer para a amada igreja nesta noite. Que eu também fico triste. Aleluia. Da maneira que tem tratado a noiva do Cordeiro. Aleluia. Oh. Aleluia. Quando eu falo porque eu sei que esta igreja tem dono. Aleluia. Esta obra tem dono. Aleluia. E ele tem destecido. Pastor, mas você vem para acabar a festa. Eu não vim para fazer a vontade do Senhor. Oh. Decova lá. Suriando lá. Aleluia. Aleluia, Deus. Isso tem me arrebentado por dentro do meu banco. Sentado e disse. Meu Deus. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não suporto. Estão passando noites e noites acordado. E intercedendo. Aleluia. Para ver tantas pessoas que não querem compromisso. Mas eu quero dizer que isto aqui tem dono. Isto aqui tem dono. Isto aqui tem dono. Eu quero dizer para a amada igreja tem dono. E o dono está aqui. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que ele. Quando ele manda João escrever para as sete igrejas. Ele diz escreve para o anjo que está na igreja. Conheço as tuas obras. Conheça as tuas obras. Ele está dizendo eu estou lá dentro. Para mandar você escrever João. Eu estou andando dentro. Eu estou visitando. E dizendo conheça tuas obras. 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 Conheço. Conheça tuas obras. Conheça tuas obras. eu tenho a responsabilidade eu tenho a responsabilidade não perante o homem mas perante a Deus eu quero pedir para o pastor Davi por favor pastor da C por favor desça isso eu sinto porquê desça aleluia Deus está aqui Deus está aqui igreja eu tenho que prestar conta diante de Deus aleluia pastor você vem para envergonhar não eu não quero ser envergonhado diante de Deus eu não quero ser envergonhado diante de Deus e ele sabe o porquê ele desceu daqui ele sabe o porquê se eu estivesse prometendo casa casa chave aqui eu tenho certeza que tinha glória mas quando Deus está mandando se conserta se conserta se coloca na posição inércia sabe porquê? porque aqui é santa aqui é santa aqui é santa aqui é santa eu não quero ser Obrigado.